Eu sempre fui movido a desafios. Estou bacalhando, estou treinando, estou agora com 10 vitórias, estou invicto. Buscando lutar contra os melhores. Esse é o meu próximo desafio. Na Olimpíada de Londres, eu perdi a vaga faltando praticamente no último segundo. E aquilo podia ter me deixado para baixo, eu podia ter largado e parado de lutar, mas não. Me coloquei em um novo desafio. Uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Boxe, Muay Thai, até mesmo treinar sem kimono de vídeo, que eu treinei muito pouco na minha vida inteira. Um dia o meu irmão até falou para mim da resiliência. E aquilo, como eu consegui dar a volta por cima daquela derrota, entre aspas, de não ir para o Olimpíada de Londres. E foi no MMA. Me achei ali, adorando treinar, feliz da vida. Eu estou aprendendo coisas novas todo dia. Para muita gente, muita gente falou que eu comecei, que eu era meio, que era louco de, com 35 anos, querer migrar para uma, para o MMA. Eu sabia, eu sei do meu potencial, eu sabia do meu potencial, e sei até hoje, sei até onde eu posso ir. Ainda tenho muita lenha para queimar. Eu vou para a academia feliz da vida, eu acordo cheio de dor para ir treinar, feliz da vida. Eu pego uma hora de trânsito para chegar na academia, e não vou chateado, vou feliz. Enquanto eu tiver essa felicidade dentro de mim para treinar, eu vou continuar. Estou abutando o meu sonho de lutar em um evento grande. Estou me sentindo muito bem ainda. Lógico que o corpo fica um pouco mais desgastado do que antes, do que dos mais novos. Enquanto essa chama estiver dentro de mim, eu não vou parar. Lógico que o corpo fica um pouco mais desgastado do que antes, do que antes, do que antes, do que antes.